Pelo menos em duas listas do Vagre do Fogo, consta-te os meteoros. Tem um tipo de público contando histórias que não aconteceram, contando testemunho que não aconteceu. É testemunho, é testemunho. Tristemente, contando coisas que não aconteceram para se mostrar denunciados, exagerando. Lembrando que o exagero também é mentira, viu, irmão? O exagero também é mentira. Porque tem pessoas que dizem, ó, irmão, eu preguei e vinte pessoas saem com Jesus, quando na realidade só vem com você. Então, o exagero também é mentira. Mas só que para ele, na cabeça dele, se ele disser que o exagero foi só duas, ou duas almas, qualquer almas ganha duas almas. Aí ele diz, não, duas é pouco, o exagero quer vinte, o quer ir vinte, não é mais, esse cara é nada mesmo. Então, as pessoas exagero, isso também é prejudicial. O senhor falou aqui na questão das obras, né? No 12 também fala, né? Parte dele, né? E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Não é só um livro, não há de novo. Há muitos livros. Muito provavelmente, alguns estudiosos na vida dizem, visam, que no céu existe um livro das obras dos sonhos. Que tudo que a gente faz aqui está sendo, de alguma forma, registrado, anotado. Que naquele dia, né? Será revelado. Agora, esse registro, não se sabe se ele é um registro escrito, literalmente, ou se é um registro filmado. Se é um registro gravado mesmo, ou se realmente é um registro escrito. Eu acho, eu acho, que tem a possibilidade de ser de todos os povos. Porque mostrando o que acaba fazendo, não tem como eu não dizer que é ele. E lá não tem jeito. Lá vai ser, ele vai chamar fulano de tal, e seu fulano de tal vai ter que ficar realmente diante do cordeiro. E terá, se você olha, as respostas, um após um, todos terá-los. E vai sendo julgado, caindo lá. Sendo julgado, caindo lá. É, lá não tem, viu? Lá não tem nem a defogada de defesa ou o promotor. Lá não tem que colocar de defesa, não. E nem Maria. É, e nem Maria vai ter que ser julgado. Sendo que é do juiz. As pessoas serão julgadas mesmo. E o texto é muito claro que diz. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse que foi lançado para dentro do lago, foi um pouco de fogo. Terminou o juízo de sinal, Carlos. Terminou o juízo de sinal. Aí, entra um assunto, que nós chamamos de o eterno e perfeito está. O eterno e perfeito está. Não é? O que é o eterno e perfeito está? Vai haver uma restauração. Vai haver uma restauração do céu e também da terra. Por que é que vai haver uma restauração do céu? As pessoas questionam, mas por quê? E vai restauração do céu, se o céu é tão rápido. Eu quero acreditar que este céu é o céu cósmico, não é o céu eterno, como a terra de Deus. Existem pelo menos três tipos de céu no livro. O céu das aves, onde as aves, os pássaros, o avião, existe o céu atmosférico, o universo. E existe o céu, a presença de Deus, porque o apóstolo Paulo diz assim, eu não sei o nome. Se o corpo fora do corpo, eu não sei. E foi até o terceiro? Céu. Céu. E lá, e lá, vim coisas inefáveis, das quais ele não é digno de falar. Né? Se falava inefável, dá isso mesmo. Por que uma coisa inefável? Uma coisa que não pode ser pronunciada, não pode ser excluída. Cara, eu vi coisa lá, que eu nem quero falar, porque senão eu não sei o que eu estou. Porque eu sou de novo. São coisas realmente tremendas, que a nossa mente nem consegue. É inefável mesmo, não tem como eu explicar. E muito provavelmente, ele falava dele mesmo. Só que ele não quis dizer que era ele, para alguém não dizer que ele estava se exalto. Tanto, porque na igreja tem isso. Se o cara não olha que ele tem uma experiência maior, ou que ele tem uma experiência maior, o cara vai dar a catá-la, vai dar a catá-la, vai dar a catá-la, vai dar a catá-la, não é. Então, o apóstolo Paulo, para evitar esse tipo de comentário, ele diz, olha, eu não disse o nome. Se no corpo, fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E foi até o que eu percebi o céu. Então, eu disse, olha, eu não sei se Deus me levou no corpo, ou fora do corpo. Ele não quis dizer que era ele, para evitar realmente esses comentários. Ele já falou, cara, a catá-la nem apareceu, ele não foi para lugar nenhum. Como é que o cara vai lá ver coisas, e agora vem dizer que não pode contar? Rapaz, e Deus mostrou para ele, se ele não pode contar? Deus é besta, está mostrando as coisas que o cara não pode contar? Não, ele levou esse tipo de... A imanidade é boa que ela é essa. Ela conta mesmo, aquela imanidade é comércita. Então, amados, esses dias, eu lendo um livro, a imã revelava uma experiência que ela fez, dizendo que ela foi no céu. Quando chegou no céu, ela foi conduzida a uma sala. E aí, nessa sala, hoje ele disse, olha, eu te trouxe aqui para uma missão específica. Sim, Senhor, estou disposto. Tu vai descer, e vai escrever uma outra missão. Porque aquela que tem lá, não serve mais. A mulher tem que ir mais. Tu vai lá e serve. E ela teve coragem, não te dizer, olha, vai dar ideia dessa. E teve muita gente que acredita. Muita gente. Agora, imagina. A palavra de Deus tornou-se velha, enfadada, sem sucesso, e aí precisa ser reescrita, porque aquela é passar. Existe um homem que está velhinho, doente, ele é pai da remédia de Jesus. O nome dele é Oriel de Jesus. Ele fundou o Ministério de Bóstos. Bóstos, você já ouviu falar? O Ministério de Bóstos, criticamente, todo mundo queria cantar. Ele citou o Ministério de Bóstos, foi o primeiro gíderão do missionário. Vocês lembram a época do gíderão, todo cantor queria cantar o gíderão, só do pregador queria pregar o gíderões, o Ministério de Bóstos foi o primeiro. Esse Oriel de Jesus, ele entrou, ele entrou, em um nível espiritual, segundo ele, mais elevado do que todos os outros. E ele criou uma comissão de oração. E um dia, ele orando com os irmãos, eles foram arrebatados. E foram levados ao céu, em um lugar que eles chamam de sala do tesouro, se não estou enganado. E lá nesta sala do tesouro, foi mostrado a eles algumas coisas, e foram reveladas a eles coisas que nem a Bíblia revela. Por exemplo, segundo ele, foi mostrado a eles, que está guardada no céu, a lança que furou o mar de Jesus. Mas isso aí é o que menos. Ele disse que lá no céu, o anjo mostrou para ele o que estava escrito no livrinho que João comeu, no Apocalipse capítulo 1. João comeu o livrinho? Veio. E ele disse que Deus mostrou para ele o que estava escrito no livro. Deus mostrou para ele também, mostrou para ele também, quais foram as coisas inefáveis que Paulo não quis contar, o anjo contou para ele. E aí ele escreveu um livro chamado Tei, Triunfo Eterno da Igreja. Mostra, eu já suei para encontrar esse livro, eu encontrei um pedacinho, um resumo dele na internet. É um livro próximo, só de reteracão. Foi dado para ele. Agora, eu fico imaginando, que vocês precisavam ver no dia do lançamento desse livro. Tem na internet o livro. As pessoas, irmão, eles seguravam o livro aqui, e as pessoas iam lá e tocaram no livro. Não, não, você não foi no largo do dia do lançamento. Só ninguém disse. Aí eu fiquei imaginando o tamanho da nossa imacuridade. O tamanho da nossa imacuridade. Tudo nos compensa. E eu estava comentando com os colegas ali. Irmão, o erro, o erro é um trem danado. Você vai ensinar o certo Você soa Logo você levanta ali Não é desse jeito Mas quando você ensina o erro O povo abraça E dá trabalho para lá Pega um adventista Bota dentro da cinta de Deus Se logo ele não está cachorrando as coisas Porque o erro dá trabalho Pega um espírito E bota dentro da cinta de Jesus Bota dentro É logo logo ele está dando trabalho Porque o errado dá trabalho para você esquecer O cara acostumado na cama Quando ele se desviou Que é o primeiro lugar que ele visita Vai diretista Vai em choto Pega um tempo E o segundo lugar Não foi para uma espécie Se eu subo é responde Se eu subo é responde Se eu subo é a resposta Se eu subo é a resposta Da igreja nascer Ele fala Se um monte Não sei que eu era uma coisa Se não for um monte Ele não precisa te explicar Porque ele não é meu livro Porque ele sai Não é casa Não é meu livro Que é uma espécie Não sei que é que é É um tratamento Não, não Não é meu livro Não é casa Aí depois ele vê Eu respondi Eu falei Eu falei Aí ele falou Não é você Mas você é casado Não, não sei Foi o mistério do meu Não pode conhecer Você foi lá Porque eu não sei Não pode basear Isso Então o senhor Quer usar isso Como casado E é o que eu costumo dizer Hoje Quando a pessoa Quer se perder Porque ele caça um versículo Pode justificar o seu livro Quando ele não acha Ele escreve em um É, ele quer se revelar Ele vai lá no tempo de comentar E assim Viu O irmão disse assim Rapaz, a gente não ordena a gente beber Eu ligo O comporte O livro Aí ele disse assim Então eu posso beber Eu posso Você pode beber Você pode comer Você pode dormir Com vontade Ele mas falou assim Se eu faço uma coisa O comporte Ele disse assim Tudo me é lista Mas nem tudo me comem Deus me deu sabedoria Ele deu inteligência E está aqui a Bíblia Se tu está dizendo Vem encontrando a Bíblia Que tu pode beber Ou eu vou te contratar Moço Satisfaça a sua vontade Vai beber Agora é muito bonito É muito bonito Eu, crente Vou no boteco Bebo Bebo com os amigos Aí depois eu vou pregar O Evangelho Para esse mesmo amigo meu O que ele vai dizer para mim? Dizer Se fosse outra pessoa Até que coisa Agora é tudo Não Aquele dia Tu está muito bebo Junto com o Chico Você está falando besteira Então o Evangelho perde A sua essência Mas o cara quer saber O que é bobo É o seu bacana Perde Fica à vontade Tinha um Não sei se eu estou lendo Uma época Saiu uma cifra chamada Sol Saiu? Logo saiu do mercado Não sei se ainda está Mas tinha uns irmãos Virados Que diziam Vou ali pegar o Sol E eu disse Pega a Sol E eu não entendi O que é o que é o que é Depois eu descobri Que a Sol Era a longa E não tinha que receber E já vem Não está abençoado Então Voltando ao assunto Do novo céu Da nova terra Os céus serão refeitos E a terra também Será transformada Novo céu E a nova terra Veja que eu expliquei Lá tudo Os índios Que foram lançados Do lado do fogo Eles vão ressuscitarem Sim ou não? Sim É o que a Bíblia chama De segunda Ressurrei Eles vão ressuscitar Para serem julgados Julgados Apocalipse A Bíblia diz Que eles vão ressuscitar E serão julgados A grande pergunta é Como será O corpo Dos índios Que vão ressuscitar Porque dos salvos Eu já sei Que é um pouco Glorioso Espiritual Que possui a glória E a glória E a glória É um corpo Revestido da glória De Deus E o índio Porque eu sei Que essa matéria física Não tem como Ela resistir Aos horrores Do inferno Então os cintos Também receberão Um novo corpo Um novo corpo Um corpo Que tem resistência Aos cartírios Intetrados do inferno Como será esse corpo A Bíblia não Depara Mas muito provavelmente Tem que ser um corpo Também Que seja Livre dessa matéria física Eles também Eles receberão Um corpo Que consiga Resistir Aos Horrores Do inferno Já os cristãos Na consumação Tudo Vão viver Com Cristo E agora Eu vou pregar Uma heresia Tem muita gente Tem muita gente Que colocou Na cabeça Que vai morar No céu Eu vou morar No céu Eu só quero morar No céu Quando na verdade O céu Não é morado A Bíblia diz assim Os justos Herdarão a Terra E viverão Ela para Se o objetivo De Deus É morar No céu Por que Ele vai fazer Uma nova terra Quem vem morar Nessa nova terra Nós Se nós Vamos estar no céu Não é que Rassos assinados O que as pessoas Não querem entender É que hoje Eu não consigo Ir para o céu Ou para a terra Eu consigo Eu consigo Pegar um ônibus Espacial E invadir o céu Quando Deus Se espantar Eu vá todo lado Vai lá e se espantar Vai ser E eu Vou pregador Vai Esses caras Estão me escrevendo Uma arquíblia Eu fico todo Comprar essa arquíblia O pregador Pregando E o povo Vai dizendo E Jesus morreu E as mulheres Estavam chegando No sepulco O dia Estavam amanecendo E Deus disse assim Anjo do céu Corre lá Senão a mulher Chega O nome De nada Morto Esse cara Inventa coisa Eu quero entender E esse é um pensamento Lógico Quando nós formos Transformados Nós não teremos Mais limites Por exemplo Jesus ressuscitou Sim ou não? Sim Os discípulos Estavam em uma casa Fechada Porque estavam Cobbidos De judeus Porque quando Jesus Assuscitou O corpo dele sumiu Correto O corpo dele sumiu Tinha dois quadros Vigilando a entrada Da tumba de Jesus Quando eles viram A glória dos anjos Ó Corre Só que naquela época Rompa fazia assim Se eu fosse responsável Por vigiar alguma coisa E aquela coisa Que eu disse Eu pagava Minha própria Vida O cacereiro Cacereiro Deus libertou Paulo Quando ele foi Atrás de Paulo E senos Que não viu Abílio disse Que ele já tinha Sacado a sua espada Para se matar Porque ele sabia Que além da exposição Além da exposição Pública Ele ia ser Morto Porque os soldados Os presos Que estavam Sua responsabilidade Tinham Fugir Aí Paulo diz Não, o que faz mal Não é bom Nós estamos Todo mundo aqui Apenas creio No Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu E a tua casa Então Eles eram Responsáveis Por aquela pessoa O que que aconteceu? Eles disseram Vocês vão dizer Que os discípulos De Jesus Roubaram o Cordeiro Para eles Acabar Não foi esse O conselho Que eles deram Na consulta Aí o discípulo Com medo Se escondei Aí a Bíblia Diz Que eles Estavam De portas E Jesus Cristo Entrou E disse Para eles Paz Seja As paredes As paredes Os bloqueios físicos Não foram suficientes Para impedir Jesus De entrar Na casa Porque Jesus Já estava Com o corpo Glorificado O corpo Glorificado Ele não tem mais Limites físicos Ele é um corpo Atemporal Ele não está Mais limitado Nem ao tempo E nem ao espaço Hoje Hoje Os anjos Podem ir para o céu E vir para a terra Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Sim Então vai Os anjos Vem, vai Por quê? Porque a velocidade Dos anjos É uma velocidade Incalculável Eles têm Uma velocidade Então eles vão Vem Para fazer Os mandados De Deus Hebreus Capítulo 1 Versículo 14 Diz que Ele está A disposição Para trabalhar Em favor Daqueles que Iam Que herdar A salvagem Sabe por que Deus não permite Nós vermos O mundo espiritual? Porque nós Não suportaríamos A pressão Nós não suportaríamos Ver a terra Que está No mundo Espiritual A nosso redor A nossa mente Não consegue Talvez Alguns Mais fortes Mais resistentes Conseguiriam Mas a grande maioria Não Então Por isso Deus não permite É Exatamente Geás Geás Ele se orou E ele olhou Só os anjos Que foram apavorados Ele não olhou Nem a guerra Ele olhou Só os anjos Que estavam ali Para proteger eles E eles foram apavorados Agora imagina Se a gente Visse tudo No mundo espiritual Então O mundo espiritual Não está mais limitado Então A nossa morada Não será Uma morada Definida Nós teremos Acesso Tanto ao novo céu Como a nova Terra Porque o texto Diz assim Que Cristo Vai vir E Estaremos Com ele Onde ele Estir Ele diz assim Não se for Para Deus E o vosso coração Sem Deus Ele também Na casa do meu pai Há muitas Se não fosse assim Eu já os estaria dito Vou preparar-vos E quando eu for E vos preparar o lugar Virei outra vez E vos receberei para mim Para que aonde eu esteja Esteja lá também Não Eu não quero saber Se eu vou estar no céu Na terra Na estrela No sol Eu quero estar junto É o que passa Glória a Deus Glória a Deus O importante é Estarmos com ele Ah Tá Beleza É no sol É É na lua É Então o importante É estarmos com Cristo É O importante É estarmos com Cristo Então o novo céu É chamado Na antologia De um eterno Perfeito estar Aquilo que Deus Tinha preparado Para o começo Para Adão Vai se cumprir Na igreja No final A igreja vai viver Em perfeição Nunca mais dor Nunca mais sufrimente Nunca mais pecado Ninguém vai se trair Nós vamos nos amar Nós vamos viver Em eterna Comunhão Comunhão Como nunca foi experimentado A muito poder Sem a presença Do ódio Sem a presença Da madruga Ninguém lá vai ser fraco Todos serão Lá não terá Um mais E outro menos Todos serão E mais Eu acredito Que o nosso conhecimento Do céu Se não Conhecimento Da minha Ele vai Proceder Porque existem Muitas coisas Que hoje Não temos condições De absorver Que lá Nós vamos continuar A aprender É claro Que A nossa inteligência Será Imaginável Nós continuamos Aprendendo Aprendendo Coisas Que não tínhamos Condições De aprender Não tínhamos Não temos Condição De aprender Este ponto E lá Nós estaremos Em um eterno Aprendizado Até porque Deus é um ser infinito E não teremos Como chegar A Bíblia diz Que o único Que consegue Presfrutar A Deus É o Espírito Pelo menos O que Paulo diz Em Aos Romanos No capítulo 11 Que ele Presfruta As profundezas De Deus Então Muita coisa Que nós Não temos Condição De aprender E nós Estaremos Aprendendo Lá Vamos tentar Agora Fazer uma Recapulação Daquilo que Foi aprendido Para a gente Tentar pegar O fim Da unidade Eu expliquei No começo Os irmãos Que a escatologia Ela segue Uma sequência Cronológica Sim ou não? Sim Aí eu disse Aos senhores Que o primeiro Acontecimento Cronológico E escatológico São os sinais Da vida E esses sinais Apontam Que Jesus Está Voltando Depois dos sinais E o acontecimento Está O arrebatamento Da igreja A igreja Será arrebatada Quer dizer Será tirada Com força Com violência Desta terra E levada Para as moções Celestes Após o arrebatamento Da igreja Estará tendo Acontecimentos De forma Simitânia Tanto no céu Como na terra No céu O que estará Sendo inaugurado No céu Após o arrebatamento Antes das bodas Tribunal de Cristo O tribunal Que Após a igreja Que ela é doada Ela entra Para as Bodas Aqui na terra Vai estar acontecendo O que? Tribulação A grande Tribulação O mundo Estará experimentando O governo Da trindade satânica Satanás O anticristo E o falso O profeta Estarão reinando Dominando Esta terra Tudo o que eles dizem Será obedecido De bom rosto Ou de mau rosto Eles serão tiranos A palavra deles Terá de ser cumprida Se eles disseram Mata É para matar Prende É para pender E aí após a Grande tribulação Vai ter o que? No finalzinho Da grande tribulação No final da grande tribulação Vai ter O retorno De Jesus Em Jesus voltará Novamente Vai voltar Para julgar As nações E implantar O reino Milênio No final do milênio Vai haver A soltura De satanás E a sua última Revolta Chamada também De gobe E Magol A última Revolta De satanás Satanás Vai ser preso Durante o milênio Depois do milênio Sobre E aí Se fará Cumprir O seu julgamento Porque Jesus disse Que o diabo já está Julgado Ele ainda não foi sentenciar A água Sim Não cumpriu ainda O seu mandato de prisão Mas vai ser cumprido Vai ser jogado Direto No lago De fogo Onde vai Ficar Eternamente Após Início Esse milênio Onde as obras Os homens Serão Julgadas E Posteriormente Inicia-se O juízo Final O primeiro milênio Que eles Eles O final Onde as obras De cada um Serão Avaliadas E Praticamente Todos serão Considerados Culpados E terão Succedência No lago De fogo E após Isso Inicia-se A eternidade Futura O eterno E perfeito Estado Então esse É o assunto Da psicologia Eu achei Que não ia dar tempo Mas Deus Graças a Deus Não tem por que A gente Estar falando E É isso aí Bom que Deus abençoe os humanos Muito obrigado Pela participação Eu espero Que tenham sido Corretoso E me coloque A disposição Precisando que nós Em alguma oportunidade Estamos à disposição Que Deus continue A bênção Nesta igreja E para todos Em nome de Deus Eu vou com a palavra Para a sua vida Em nome de Deus Amém Amém Bom Irmãs Em festa Agradecer ao Senhor Por esse momento Agradecer ao Senhor Agradecer ao Senhor Agradecer ao Senhor Agradecer ao Senhor E também Agradecer a vida E o empenho Que tem nos irmãos Que tem nos esforços A gente está aqui Muito bom Ficar de pé Vamos ficar de pé Agradecer ao Senhor A palavra Ela é espírita E vida Ela é viva E casa É ela O poder de nos Libertar Renovar